Fala galera, eu sou o Mizalflins, no review de hoje, o Flash da Iron Studios, exclusivo da Fantoy. Aí né cara? Caraca, isso foi muito legal. Foi muito legal. A ideia foi bem inesperada, saber que ia sair o Flash da série, cara. Sim, e... Exclusivo da Fantoy, né? Exatamente, já torna isso daí tudo quase como se fosse uma figura numerada. É cara, e a série tá arrebentando, mó galera curte, eu assisti por um bom tempo, na verdade, não preciso voltar pro Flash, mas pô, a ideia é muito foda. E embalagem. Isso, preciso fazer um flashback. Vamo lá, embalagem, Nico. Cara, ficou muito classe, entendeu? Eu adorei a foto, a ilustração que tem na frente dela. Sim, aí eu mostro no Flash meio padrão, acho que no Blu-Ray eu uso a imagem em si, se não é igual, é bem parecida. Mostra toda a velocidade dele. Pô, é bem essa ideia. É sempre o padrão da Island, de ter a continuação do lado direito aqui do personagem, então tipo, é uma imagem que faz minha volta, o Lobo em cima com reserva. Se você vê o Island Studios no verso, ele tá ali o vermelho e amarelo, né? No wireless, com referência diretamente. Uma coisa interessante de falar, que é o verso do Flash da primeira temporada, com o Lobo da primeira temporada. Não tem display, então tem algumas flores exclusivas, normalmente costumam sair assim, que não tem no display. Vamos abrir? Vamos, vamos lá. Gelada. Vai, Márcio, vamos escolar mais uma. Isso, rapaz. Olha o que ele é tão grande, né cara? A caixa é alta, né? Pô, ele ocupa o espaço, velho. A perna dele vai longe. Vamos tirar a bala primeiro? Vamos manter. Com certeza. O Pentágono. Aqui o Lobo do Flash gigante. Ah, inquisitórios. Mas, essa base tem um charme especial, cara. Isso eu achei muito foda, eu achei legal. Achei bem foda isso, cara. É legal que eles voltaram a fazer alguma graça na base, né? Que nem fazia na comics antiga. Ah, não fazia na Playland Comics. Que tinha alguma interação com a base. Caraca, mané. A base é arrebentada, arrebentada. Arrebentada porque ele tá correndo, cara. Protegiza. Protegiza. Bem embalado, né cara? Caraca, ele tá bem inclinado. Caraca, mano. Se a gente falar do Capitão América, ele tava bem inclinado pra frente. Que foda isso aqui, velho. Eu gostei muito da pose. Caraca, isso aqui é muito, muito massa. É uma pose de ação mesmo. É o Flash, cara. O Flash, porra, não tinha posição melhor que correndo desse jeito, cara. Tipo, da roupa. O símbolo do Flash no meio do peito. Eu achei legal, mas ele tá ainda meio cruzão, digamos assim. Acho que sim, é. Pode ser que tenha um pouquinho mais de refinamento ali, mas tá bacana. Não, eu acho legal. Principalmente no ângulo que você vai ver, normalmente que é de frente, ele fica perfeito. Tipo, a sobra que ele tem, que é um pouco maior pra cima do que pra baixo, por exemplo. Quando você coloca no ângulo que você vai ver ele de frente, fica certinho. A variação de textura no uniforme, cara. Tipo, ele tem uma textura diferente do ombro, pra parte que é mais coro, mais lisa aqui da frente. Com a parte do tórax, que é uma textura mais grossa. A calça também tem uma variação de textura, detalhes no joelho, no tornozelo, a parte dourada, cara. A parte da roxa aqui. A cor não é chapada, então... Acho que as estruturas da Aya não tem esse já padrão. A gente até fica meio no redundante de ficar falando, mas é legal, porque não é um vermelhão. É mesmo a parte que é uma textura só, ela tem diferença de cor de vermelho mais escuro. Ela tá sombriada, ela tem ali o formato dos músculos e tal. No rosto? Cara, eu acho que ficou bem parecido com o ator. Gostei. É um rosto mais simples. É, se for comparar com as figuras do Avengers atuais, parece que o tom de pele lembra mais as mais antigas. Ele é mais simples, ele é mais chapado, vamos falar assim. Ele é um tom de pele que tem só um rosado na beirada do rosto. Pra quem gosta da série, realmente ele é uma representação incrível, cara. E você vê que pela pose, cara, toda a parte estrutural dele, de ombro, de cintura, de coisa assim, tá muito bem esculpida, cara. Poxa! Na base. Tem até um pino, então ele encaixa. É, além de ter a estrutura toda de apoio encaixada no pé, ah, tem um filaço, né, cara. Fácil encaixar e, cara, fica realmente muito firme. Pô, fica animal, cara. É legal que assim, tem toda a parte da base levantando e o pé dele encaixado numa estrutura junto com o pino. E essa estrutura acaba mesclando junto com toda a parte quebrando. Parece que ele tá aí mais um pedaço de asfalto ou do material da base, né, que ele tá arrastando na hora da puxada. Eu gostei pra caralho, a verdade é essa, cara. Não, eu já tinha impressionado a gente... Ou quem tinha visto lá, né. O que tinha visto lá, né. E, cara, poder ver assim... E já é o resultado final, né. Não é mais o fantótico, já é a própria figura de linha mesmo e entregado que prometeu. Galera, essa figura aqui é exclusiva da Funtoy, então entra no site da Funtoy, vai tá lá pra vocês só no site da Funtoy. Isso aqui é muito foda, exclusivaço. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostar, dá um like, compartilha assim no canal. Tem muita coisa legal saindo, né, cara. Sempre uma novidade do universo Pop Geek Nerd pra vocês no Flames. Um forte abraço. E até a próxima.